olá preciosos do canal a gente está aqui na pop moda jeans pra falar pra vocês do horário de funcionamento dela é de três horas da madrugada até às 16 horas até as quatro horas da tarde tem que conferir a nossa loja que tem bacana pra vocês olha a novidade novidade estamos aqui no shopping an idéia número 337 e o box aqui é o número 126 e 127 a rua tis 337 que é o shopping an idéia e o box aqui é o 127 olha que bacana guarda só tinha várias calças lindonas calças maravilhosas calça a partir de 40 reais aqui no atacado esses modelos novos 40 45 50 aqui é 50 perolada temos calça que maravilhosa pra vocês muita novidade muita 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 vem pra pop moda de shortinho jeans 35 reais olá preciosas do canal estou aqui na pop moda jeans no shopping canidem pra mostrar pra vocês essas calças maravilhosas todas as semanas chega muito modelo top aqui é a pop moda meninas sempre com muitas novidades olha esse luxo aqui ó linda linda lindas calças de babá e meninas várias padronagem aqui pra vocês olha essa menina aqui pra vocês olha essa menina que poderosa que vocês olha que arraso meninas esses estonado que tá muito na moda olha a pop moda inovando olha aqui menina todas as quantas flores floresstra mi laudo é uma Karim gente elazen째 agora para padronagem aqui para vocês olha essa menina que poderosa ou na torre em top moda jeans e penovando é um luxo alteração mudem a fiel o copo e moda diz aqui menino conferir ó arrasa em a nossa loja fica aqui no shopping canidé potes olha só bem aqui próximo a escada rolante está preciosa vocês vêm conferir temos também já chegou olha jardineira ser que só bem verão muita novidade em short jeans também vamos ter calças estão nada que todos os modelos liso olha esse pior é a rádio preciosa de papá luxo luxo é pop moda de preciosas calças aqui a partir de 40 reais e os vários modelos aqui na casa de 40 45 50 dos modelos novos olha essa que nos essas aqui tá quanto esse modelo do 40 né ó essa aqui 40 40 essa aqui 45 esse modelo aqui 45 e esse da pérola que lindo 50 esse aqui todo lindo maravilhoso com pérolas muito lindos 50 vários modelos de calça que é de babá muito novo muito novo aqui ó peças aqui a partir de 40 e o short e o meu amor olha só a variedade aqui do short pra vocês preciosas verãozinho aí vamos conferir 35 reais olha que luxo temos também short aqui no padrão no padrão até 54 né vai ter meninas aqui o pulsais chegou vários modelos pulsais pra vocês lindo lindo sainha 35 reais essa linha 35 reais também saia pra vocês aí olha os modelinhos da nossa saia luxo 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 vem conferir novidade temos aqui o instagram shopping canindé é a pop moda joão 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 e daniel né joão e essas calças lindas a partir de 30 reais a partir de 30 reais o box aqui preciosa 127 127 126 fica bem próximo aqui ó entrou na rua diz loja 126 137 a rua diz 337 preciosa olha que linda a pop linda várias calças em jacar temos essa aqui luxo olha esse aqui veste hiper bem tudo 35 35 35 reais olha que arrasa meninas aqui é moda se vestir bem pagando pouco atacado a gente faz correio não não só transportadora e ônibus tá preciosa não fazemos correio só transportadora e ônibus fica bem mais fácil pra vocês pra vocês também temos também 10 reais olha só esse aqui 10 reais temos calça também calça leg pra pra academia por 10 reais olha só essas calças temos pergunta olha se nem jacar que luxo calças leg é aqui ó vem conferir preciosas luxo 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 fazemos transportadora e ônibus tá não entrega correio não